Tá de fescura então vai a pé, se tu me quer entrar logo na poche O que não falta pro bonde é mulher, em Jureira emboladas um risote Lembro num tempo que eu andava a pé, vi as perversas garupa de moto Hoje chovendo, biscate filé, até madame faz pose pra foto Red com red, drink dos bacana, agora é drink do bonde também Perdi as contas no fim de semana, só te contar minhas notas de cem Sabe que delas nosso bonde é foco, paralisada se vê nosso bloco Vai de 300 a 500 conto, só de bebida que tem no meu copo Vai de 300 a 500 conto, só de bebida que tem no meu copo Eu fui, parti de importado, nos trajes enjoado Casgado as mais esbeltas do meu lado Seleciono os gado, tá tudo no papo E no final da noite o resumo é fato Parti de importado, nos trajes enjoado Casgo as gatas mais esbeltas do meu lado Seleciono os gado, tá tudo no papo E no final da noite você tá ligado E no final da noite o resumo é fato Tá de frescura, então vai a pé Se tu me quer, entra logo na poste O que não falta pro bonde é mulher Enjureirei boladas no risote Lembro num tempo que eu andava a pé Vi as perversa garupa de moto Hoje chovendo, biscate filé Até madame faz pose pra foto Red com red, drink dos bacana Agora é drink do bonde também Perdi as contas no fim de semana Só te contar minhas notas de cem Sabe que delas nosso bonde é foco Paralisada se vê nosso bloco Vai de 300 a 500 conto, só de bebida que tem no meu copo Vai de 300 a 500 conto, só de bebida que tem no meu copo Copo, 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 copo Eu fui, parti de importado Nos trajes enjoado Casgadas mais esbeltas do meu lado Seleciono os gado Tá tudo no papo E no final da noite o resumo é fato Parti de importado Nos trajes enjoado Casgadas mais esbeltas do meu lado Seleciono os gado Tá tudo no papo E no final da noite você tá ligado E no final da noite o resumo é fato Tá tudo no papo Ó Ruoc tele身 E no final da noite o resumo é declare Conta-se Eu estou E no final da noite o rumo é complicado Eu acredito que bottom da noite você tá ligado De no final da noite o resumo é